Queria te perguntar uma coisa, vários comediantes nordestinos vieram aqui e também a Bruna falou sobre isso, mas os nordestinos já viu, o Edgama falou aqui e eu já vi o Délio falando assim também, fora né, por trás das câmeras, que por muito tempo eles esconderam o sotaque porque eles achavam que, sei lá, não tinha a ver com stand-up ou ia sofrer algum preconceito e tal, e tentavam ser uma outra parada. Tipo, isso rolou contigo também? Ou pra você já foi natural? Porque eu sinto que isso ajuda, pra mim deixa mais divertida a coisa. Eu acho também, mas eu só achei depois também, é isso. Na publicidade eu fazia fono, né, pra poder suavizar o sotaque, porque na publicidade o pessoal parecia que não queria ouvir. Nunca deixaram claro, né? Porque era meio que engraçado, eles começavam a rir, sabe, assim, a gente apresentava a campanha e eles ficavam rindo, assim, aí eu falei, meu Deus, é o meu sotaque. E você já começa a colocar o problema pra você, né? E eu comecei a fazer fono pra poder dar uma suavizada. Por isso que vocês me percebem que eu sou nordestina, né? Aí eu, quando eu entrei no stand-up, também por conta da minha timidez, tá, isso, eu falava muito contida. Eu, a minha, eu tava assistindo outro dia meus opens, meu Deus do céu, eu era uma pessoa muito quieta no palco, sabe, paradinha lá. Eu tinha muita vergonha, muita vergonha de tudo. Vergonha da minha aparência, vergonha da minha idade, vergonha do meu sotaque, vergonha de tudo eu tinha. Então, eu comecei a fazer com menos sotaque. Eu só comecei a fazer com muito sotaque, quer dizer, com o meu sotaque mesmo, quando eu fui fazer uma vez show em Curitiba e foi uma água sem fim, que o Emerson Ceará falou assim, Aris, sabe por que você deu essa água aí? Que passou essa vergonha? Sabe por que você passou essa vergonha? Porque você quis colocar mitidice. Você não pode colocar mitidice pro povo daqui, sabe? Você tem que, você tem que colocar, quanto mais sotaque do nordestino você puder, você colocar, eles vão gostar muito mais, que eles amam o povo do nordeste. Aí eu falei, ah, tá bom. E daí, na segunda sessão, menina, eu fui arrastadíssima. E aí, pronto. E aí foi um puta show altíssimo. Aí eu falei, cara, também por que eu vou ter vergonha, né? Uma coisa que eu falo desse jeito, se eu for na televisão, vou falar assim, eu não tenho como não falar de outro jeito. Eu não tenho como falar de outro jeito. Aí eu botei o meu sotaque mesmo pra cima, e eu achei que ficou bem melhor. E agora eu ando no palco, eu ando bastante, eu faço bastante munganga, né? Como faz a vontade, né? Teve uma vez que rolou um processo, não teve? Por causa de uma piada que você fez. Teve. Teve, eu fiz uma vez na Virada Cultural. Cara, de madrugada não tinha ninguém. Tava chovendo, puta frio. O processo era do mendigo. Era, aí ele chegou, aí tinha um pessoal olhando, e eu falei assim, ah, eu sou publicitária, mas eu pedi demissão, porque eu acho que combina mais que o nordestino tá desempregado aqui em São Paulo. E essa foi a piada. E aí eu fui, a moça foi me denunciar lá por xenofobia, né? Por eu estar fazendo xenofobia. Aí eu cheguei lá, né? No lugar, recebia o negócio pra ir na delegacia. Eu cheguei na delegacia, aí eu falei, oi, boa tarde, boa tarde. Aí o cara olhou assim, aí olhou pro processo. Aí ele falou, meu, você é nordestina também? Eu falei, sou. Não, porque é uma piada. Qual foi a piada que você fez? Aí eu contei. Aí o cara começou a rir e falou, ah, liberada. Eu juí. É, e eu nem fiquei sabendo quem fez, nada. Não fiquei sabendo nada. Depois só que eu fiquei sabendo, quando a menina veio no Facebook e me esculhambou. Eu falei, tá doida, né? Nem a polícia deu jeito, tu quer vir lá? Tá doida. Mas naquela época você não fazia sotaque? Foi esse o problema? Não, eu já fazia sotaque, já fazia. Uma pessoa que é abilolada, né? E desde o começo, desde quando... Eu sempre falei que sou nordestina. Eu sei que parece mesmo, mas eu sempre falava, não, porque eu sou nordestina, não, porque eu sou nordestina. O tempo todo eu falava que eu era nordestina. Então não tinha sentido ela falar isso. Eu tava falando de mim. Então, ela viajou demais. Tá bom. Vai processar de novo. E você tem, vocês têm, eu acho ainda, né? Não sei como estão na quarentena e tal. É o show do Nordestando, né? Que tem um quadro maravilhoso que é o... Como é que é? Nordestino de novela. Nordestino de novela. Que é maravilhoso isso, porque quando eu fiz teatro, realmente rolava isso. Eu não lembro que peça que eu fiz, mas que era no Nordeste, ou tinha um personagem nordestino, eu sei. E a gente ficou nesse debate se a gente devia fazer ou não o sotaque. E a conclusão foi que a gente não devia fazer porque a gente não queria, a gente precisava de mais tempo de preparação pra chegar mais perto do sotaque, porque a gente não queria que virasse um sotaque da Globo. Entendeu? Super... Sabe Suzana Vieira naquele Senhora do Destino, assim? É bem isso, por isso que chama nordestino de novela, por conta de Tieta, né, também. É que você não pegou, né, a fase de Tieta. Tieta é uma relíquia, né, é uma coisa que você assistiu depois, né? Mas na época de Tieta era muito engraçado, na época de Gabriela também. Então os sotaques nordestinos que os atores fazem e levavam pra novela eram muito engraçados, assim, não tem nada a ver. Por exemplo, Oxente. A gente não fala Oxente. E aí o pessoal, quando vai imitar o nordestino, a primeira palavra que fala Oxente, a gente nunca falou isso. Por quê? Mas isso é... Porque é de uma região do Nordeste, por exemplo. Baiano fala, eu acho, ou não? Fala Oxe. Ah, tá. Oxente inteiro, completo... Oxente inteiro é que nem você e vós me ser, sabe? Passou já a época do Oxente. Ah, entendi. Já é mais antigo. Vocês gostaram do vídeo? Ai, gostaram, né? Então se gostaram, vai lá e assina o canal do Planeta Podcasts. Assina, pelo amor de Deus. É, por favor. Tchau. Tchau.